Olá pessoal, boa noite a todos. Nós estamos aqui para mais um momento que nós temos tirado aí de louvores e reflexão na Palavra de Deus. Eu gostaria de te convidar para estar conosco, tá bom? São 30 minutinhos aí que nós vamos estar aqui, tá bom? Eu quero te convidar para estar conosco, tá bom? Então, tira um tempinho aí, dá uma paradinha, tá bom? Dá um tempo que você estiver fazendo e vamos juntos para adorar o Senhor, para celebrar e para ser ministrado pela Sua Palavra, tá bom, meu querido? Vamos começar orando. Maravilhoso Deus e Eterno Pai Celestial, Senhor Deus, muito obrigado por esse momento. Mais uma vez o Senhor nos traz, Senhor, a esta reunião. E mais uma vez nós abrimos, Senhor, este momento para celebrar o Teu nome. Para te louvar, meu Senhor, para cantar louvores que expressam o Teu amor, a Tua grandeza. Meu Senhor, como o Senhor é um Deus maravilhoso. Então, o nosso pedido é que o Senhor esteja conosco. Que cada um, Senhor, que esteja aqui, seja abençoado. E que a Tua graça seja derramada sobre cada um dos nossos queridos amigos que vão acompanhar. Hoje ou pelos próximos dias aí, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor esteja sempre conosco. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Nem bateria Adoro pelo que ele é Eu sou dele e tudo é dele John, você não tem motivo Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu Deus tomou Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória 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 Bendito seja Bendito seja O nome do Senhor A ele a glória A ele a honra E o louvor A ele a glória A ele a glória A ele a glória Os povos Os povos se movam As poucas As mãos se levantam Pra saber que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Os reis se abalam, os povos se curvam As bocas se abrem, as mãos se levantam Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fideigade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fideigade A tua igreja te adora A tua igreja te adora Os reis se abalam, os povos se curvam Pra dizer que tu és o Deus Pra dizer que tu és o rei Pra dizer que tu és o Senhor Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fideigade A tua igreja te adora A tua igreja te adora A tua igreja te adora Teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Firmado em misericórdia Justiça, igualdade Bondade, fidelidade A tua igreja te adora 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 Glória a Deus Meus queridos, nós vamos para uma reflexão Na palavra do Senhor E hoje um pouco diferente Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre Do nosso grande amigo O grande amigo Raul Sinei E ele é a pessoa que Deus escolheu Para estar conosco Compartilhando um pouquinho Da sua palavra, tá bom? Então vamos ouvi-lo Em nome de Jesus Amém A paz do Senhor e o povo de Deus É um prazer Para mim imenso Estar nessa casa abençoada Para compartilhar com vocês Um pouco da palavra do Senhor E possamos ouvir O que Deus tem nos falar Nessa noite E pela manhã Eu estava meditando Para aquilo que Deus queria Conosco nessa noite E ele nos trouxe A mensagem de Eclesiastes Capítulo 3 Os versículos 1 10, 11 e 12 Que diz o seguinte Um tempo para tudo Tudo neste mundo tem o seu tempo Cada coisa tem a sua ocasião Eu tenho visto Todo o trabalho Que Deus Dá as pessoas Para que Fiquem Ocupadas Deus marcou o tempo Certo Para cada coisa Ele nos deu O desejo De entender As coisas Que já aconteceram E as que ainda vão Acontecer Porém Não nos deixa Compreender Completamente O que Ele faz Então Entendi Que nesta vida Tudo que a pessoa Pode fazer É procurar Ser feliz E viver O melhor Que puder Amém Então meu irmão O que a gente Entende Sobre Tempo Tempo de Deus Não é o nosso tempo O que Deus Tem a fazer Na nossa vida É no tempo dele E muitas vezes Nós Buscamos Fazer as coisas Na nossa vontade Com o nosso desejo E porque Deus nos fala Nesta noite Sobre o tempo Porque nós estamos Passando um tempo Difícil Que Essa doença Da Covid-19 Que tem Assolado As nações Tem nos deixado Um pouco Preocupados Mas eu creio Que todo aquele Que confia no Senhor Já é o vitorioso Precisamos Apenas nos cuidar Para o tempo Estar sempre Protegido Tendo cuidado Com a sua saúde Mas Nós estamos Falando de tempo E o que que isso Vem a falar O nosso coração Que Deus Quer o melhor Para nós Nessa terra E quando a gente Fala de tempo A gente está falando De De coisas Que podemos Fazer Uma palavra De eles Estar nos dizendo Que Ele nos deu Esse tempo Ele nos capacitou Ele nos deixou Tudo que nós Pudéssemos Absorver Nessa terra E muitas das vezes Nós Não sabemos Aproveitar Acelerando As coisas Queremos fazer As nossas vontades E não perguntamos Do Senhor O que Ele quer Para nós E com isso Muitas vezes Nós perdemos As oportunidades Que Deus Quer nos dar Porque Queremos fazer Conforme a nossa Vontade E não é Aquilo que Realmente Deus Quer Para nós Aí eu Te pergunto Você já Perguntou O que Deus Quer Para você Se isso Que você Está querendo Se isso Que você Está procurando Se isso Que você Está desejando É de Deus É o tempo Certo Para acontecer Será que Você realmente Perguntou De Deus Senhor Isso é Para mim Essa é a Hora Esse é o momento Ou seja O momento É o momento De Deus Por que Nós dizemos Que é o momento De Deus Porque Muitas das vezes Nós nos Apressamos O que eu Entendo Nessa palavra É que nós Queremos passar Os pés Pelas mãos E não Buscamos No Senhor Que a nossa Força É o Que nos Orienta É o que Nos traz A paz É o que Nos traz A tranquilidade E o que Eu penso Nessa palavra Quando fala De tempo É o tempo Para nós Refletirmos O que o Mundo Está passando Eu fico Pensando Com essa Situação Toda Que está Acontecendo Eu estava Essa semana Conversando Com um amigo Sobre essa Questão De As doenças E eu falei Para ele Tudo isso Já estava Na palavra No seu tempo As coisas Iam acontecer E aquele Que confia No Senhor E busca No Senhor Que a nossa Fortaleza Ele jamais Será abalado Por que? Porque ele nos Dá a força Ele nos dá Coragem Ele nos anima Ele nos traz A paz Que nós procuramos E aí o que eu quero Falar com você Nessa noite É o seguinte Esse é seu tempo O que tem de especial Para você? Ah, mas está tudo De cabeça Para baixo Tudo bem Confie em Deus Ele pode trazer A resposta Para você E quando eu estava Pela manhã Pensando Senhor O que é que tu queres Para nós? O que é que tu queres Fazer de diferente Na nossa vida? O que é que Muitas das vezes Senhor A gente não consegue Resolver algumas coisas Que acontecem No nosso dia a dia E essa palavra Deu meu coração Porque ela Hoje Ela é muito mais Forte na minha vida Hoje Um pouco mais cedo Eu falava Ao meu irmão Stanley Sobre O que Deus tem feito Na minha vida E eu compartilhei Com algumas coisas Que aconteceram Na minha vida Que lá atrás Eu Eu Queria passar Os pés Pelas mãos Quis que as coisas Acontecessem De uma hora Para outra E Deus Já havia falado Para mim Sobre essa palavra Que as coisas Que as coisas Acontecem No tempo dele E isso Me trouxe Muito mais Forte hoje Por quê? Porque eu tenho visto O que Deus tem feito Na minha vida E tem feito Na vida De alguns irmãos Que eu conheço E isso É o que Deus Tem para nós É o que Ele Quer fazer E eu fico pensando Que muitas vezes Nós Não paramos Para refletir Nós buscamos Na palavra As respostas Do que Aquilo que Deus Quer para nós E quando fala Sobre o tempo É uma coisa Bem muito mais variada Mas para mim Em especial Fala de Deus Por quê? Porque não é o que eu quero É o que Deus Quer para mim O que Ele quer Na minha vida O que Ele pretende Fazer na minha vida Será que eu tenho Esperado no Senhor Naquilo que eu tenho Pedido Naquilo que eu tenho Chorado Naquilo que eu tenho Clamado ao Senhor Ou será que eu tenho Tido Tomado a frente Daquilo que é Que Deus vai resolver Para mim E ela fala Forte na minha vida Porque Levou-se um tempo Para que as coisas Acontecessem Num tempo de Deus E ela está Acontecendo Na minha vida Cada dia mais Ela vem acontecendo E muitas vezes Eu compartilho Muito Com meus irmãos Aquilo que Deus Tem feito E isso Me traz uma palavra De conforto Me traz uma alegria Porque eu tenho visto O que Deus tem feito Na minha vida E não somente Na minha vida Como na vida De alguns irmãos Que eu conheço E que também Procuraram E buscaram no Senhor A sua força E começaram A esperar no Senhor Para que a coisa Que as mudanças Que eles pretendiam Que eles almejavam Que eles esperavam Acontecessem Ou seja Não é do jeito Que nós queremos É do jeito Que nosso Deus quer Então quando nós Procuramos entregar Nossa vida Na mão do Senhor Nossos problemas Nas mãos do Senhor Ele resolve Por mais Que não seja Na hora Que nós estamos querendo Mas no tempo certo Deus vai trazer A resposta Que você tem pedido Não é do jeito Que nós queremos E você Que está me ouvindo Você que está me vendo Nessa noite Talvez esteja Esperando algo Do Senhor Que vem pedindo Há bastante tempo Vem muitas vezes Até chorado Clamado ao Senhor E perguntado Muitas vezes Até se indagado Mas Senhor Por que ainda Não obtive essa promessa Meu Senhor Por que ainda não Obtive o que eu tenho Te pedido Tenho chorado Tenho clamado Tenho jejuado Senhor E ainda assim Não aconteceu Por que Senhor Não pergunte Por que Por que Não cabe nesse momento Só glorifique O meu Senhor Louve o meu Senhor E dê glória Ao Senhor Porque no tempo Dele Ele trará A vitória Ela já é tua Só no tempo certo Tomará posse dela Você precisa Crer Que o Senhor Te dará a vitória Ele já te deu A vitória Você precisa Apenas esperar É difícil Eu sei que é difícil Por que Eu te falo Que é difícil Porque eu passei Por isso E tenho passado Muitas coisas Ainda o Senhor Irá fazer na minha vida E na tua vida Mas nós precisamos Esperar no Senhor Precisamos confiar E crer Que Ele irá trazer Resposta No tempo dele E essa fé Ela precisa Crescer Cada dia mais No nosso coração Nós precisamos Confiar no Senhor E não Não nos desesperarmos Eu sei que as coisas Não estão fáceis No dia de hoje Está difícil Está complicado E muitas vezes Nós até Não temos tempo Que é o que nós estamos falando De orar Nós não temos tempo De buscar o Senhor Mas eu te digo Nessa noite Tire esse tempo Busque esse tempo Vá à presença Do Senhor Te derrubar A presença dele Que ele vai Te responder E eu creio Meu irmão Minha irmã Que na hora certa E no tempo de Deus Aquilo que você tem pedido Aquilo que você tem chorado Aquilo que você tem buscado Deus te dará Deus te dará Porque Deus é Deus E ele não mente Ele não nos engana Ele não é homem Ele cumpre as promessas dele E irá se cumprir Na sua vida também Então você que está aí Pensando Mas Senhor Será que vai acontecer? Ele te diz Nessa noite No tempo dele Irá acontecer Você precisa crer Você precisa ter fé Eu quero te dizer Que um dia Eu também fiz igual a você Muitas vezes eu duvidei Porque o ser humano Ele duvida Muitas vezes Do que o Senhor Pode fazer E muitas vezes Nós somos sim Nós somos incrédulos Mas eu quero te dizer Nessa noite Que por mais que Eu e você Estejamos muitas vezes Permitindo que essa Incredulidade Alcance nosso coração Eu quero te dizer Nessa noite Que Deus te dará A resposta Da tua oração Das tuas lágrimas Do teu choro Daquilo que só Deus sabe O que tu tem pedido Que muitas vezes Mesmo Sem tu contar Para ninguém Tem gemido Tem chorado Lá no teu quarto No teu trabalho O que tu tem passado Deus tem ouvido Deus tem ouvido A tua oração Deus tem ouvido O teu clamor E no tempo dele Meu irmão Minha irmã Ele vai te trazer A resposta Ele te dará a vitória Você precisa crer Você precisa ter fé E tudo E tudo Que você tem pedido Deus te dará Em nome de Jesus Eu creio Que isso ia acontecer Na tua vida Em nome de Jesus Amém? Portanto Quero te dizer Que Deus fará Milagre na tua vida Por mais que você Não acredite Por mais que você Não possa ter a fé Necessária Ele irá Te trazer a resposta E a tua vitória Em nome de Jesus Receba aí Amém Eu passo a palavra Ao pastor Stanley Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos Cantar mais um louvor Eu queria oferecer Esse louvor Para as pessoas Que tiveram Pessoas próximas Vítimas dessa doença Talvez você Esteja passando Momentos de Turbulência De choro De dor Né? Mas Eu te convido A cantar conosco Um louvor Que diz Para Deus Olha Eu te louvarei Não importam As circunstâncias Amém Não importando A tua circunstância Louve a Deus Em nome de Jesus Vamos cantar Perto que está Junto aos teus pés Pois fazer é maior Amém Que reverte Amor Tudo que há em mim Quero te ofertar Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparar ao que ganhei Não sou apenas cego Teu amigo Te louvarei Te louvarei Não importam Não importam as circunstâncias 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 Pois prazer é maior Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Mas ainda não importam as circunstâncias Mas ainda é pouco eu sei Não importam as circunstâncias Se comparar ao que ganhei Não sou apenas cego Não sou apenas cego Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei Adorarei Somente a ti Somente a ti Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Não importam as circunstâncias Adorarei 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 Somente a ti Jesus Somente a ti Jesus Amém Amém Somente a ti Jesus Glória a ti, Senhor, Deus Aleluia, glória a Deus Aprenda, aprenda a louvar a Deus A expressar o teu louvor, a tua adoração ao Senhor Independentemente da circunstância que você esteja vivendo E como disse a palavra aí, no tempo de Deus A tua vitória, a tua resposta chegará E com certeza, Deus, que é o melhor pra nós Amém Vamos orar Maravilhoso Deus, eterno Pai celestial Senhor Deus, muito obrigado por esse momento Podemos cantar louvores, podemos refletir na tua palavra, pelo Senhor Coisa, que coisa especial, que coisa maravilhosa Agora nos despede na tua santa paz, meu Senhor Na tua graça, na tua glória, meu Senhor Que cada um dos nossos amigos, Senhor, que em algum momento vierem a visualizar, Senhor, este vídeo Que a tua bênção recaia sobre a vida dele, em nome de Jesus Ainda que eu falasse a Deus, Senhor, amém Ainda que eu falasse a língua dos homens Ainda que eu falasse a língua dos homens Ainda que eu tivesse tanta fé De maneira que transformasse os monte Nos monte Ainda que eu falasse a língua dos homens Ainda que eu falasse a língua dos homens